Você já fez uma inspeção veicular em seu automóvel? Não? Confira na reportagem a importância desta vistoria. A vistoria automotiva é uma análise realizada no veículo, que além de ser importante, é obrigatória. Nós estamos aqui estabelecidos em Novo Hamburgo para atendimento do Código de Trânsito, o artigo 106, que diz que todo veículo, ao ser modificado, transformado, deve passar por uma inspeção técnica. Portanto, todos os equipamentos que nós temos são para atendimento dessa legislação. Durante as inspeções, são revisadas diversas áreas do veículo, tudo para saber se não precisa de ajustes. Estamos disponibilizando todo o processo, onde se analisa amortecedor, freio, suspensão, estrutura do veículo e até mesmo uma consulta ao banco de informações para saber da vida pregressa do veículo para as pessoas interessadas em adquirir um veículo usado. É muito importante escolher o veículo, antes de fechar o negócio, fazer uma avaliação. Além dos testes de pista, o veículo é examinado visualmente, para garantir que não há vazamentos ou problema na lataria. A empresa, que realiza os serviços aqui em Novo Hamburgo, também revisa o grau de gases poluentes liberados pelo cano de descarga. O técnico explica como funciona. O veículo é testado em duas rotações, em 2.500, mais ou menos, os 200, e na marcha lenta, em torno de 800, com mais ou menos 100. Então nós vamos fazer o teste primeiro na marcha alta. Os limites de poluição já estão pré-estabelecidos. 700 para o combustível sobrando o cano de descarga e 1% para o CO corrigido, a queima, a qualidade da queima. Depois de realizar todos os testes, o proprietário do veículo pode conferir o resultado no monitor. A inspeção veicular custa R$ 120, leva apenas 25 minutos para ser realizada e é uma garantia para o condutor.